Pra galera que curte off-road, o fora de estrada, hoje é considerado dia do trilheiro, 4 de abril, ou seja, 4 do 4 ou 4 por 4, confira. Hoje é dia de aventuras, dia de colocar a bagagem no carro e partir para o desafio das trilhas, que vem a lama, a água, as erosões, o areal, as pedras ou qualquer outro obstáculo. Com o 4 por 4, é possível enfrentar qualquer desafio, especialmente hoje, dia em que se comemora o dia do jipe, dia do jipeiro, dia dos amantes das trilhas. O dia mundial do jipe ou do jipeiro foi escolhido para ser em 4 de abril, pois faz referência ao tipo de tração comum em veículos dessa categoria, a tração 4 por 4. Em Salvador, existe um decreto municipal definindo o 4 de abril como sendo o dia do jipeiro. O projeto de lei foi do vereador Luizinho Sobral, a pedido da Federação de Automobilismo da Bahia. O veículo jipe foi construído para atuar em guerras, sendo que nos anos 30 existia a necessidade da construção de um veículo leve que tivesse a capacidade de enfrentar obstáculos e terrenos difíceis. Mas, para colocar o carro nas trilhas, a principal exigência é que ele tenha a tração nas 4 rodas. Então, o que era o dia do jipe, passou a ser de todos os amantes do fora de estrada, com qualquer tipo de veículo em conceito off-road. A vontade, hoje, é colocar os 4 por 4 nas trilhas em busca de aventuras. Mas, atendendo as determinações das autoridades de saúde do nosso país, deixem os carros nas garagens, esperem a quarentena passar e vamos às trilhas. Legenda Adriana Zanotto